Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o TP-Link, dando continuação. Para quem não viu o review, eu vou deixar na descrição, que é o TP-Link TL-SG108PE. E para configurar ele, é o seguinte, ele já vem com o IP pré-definido, que é o 192.68.0.1. E no meu caso aqui, minha rede, ela é 192.68.1. Uma outra coisa aqui, tá? Então, aqui, esse zero, no caso zero aqui, que no meu é um, são redes diferentes. Então, eu vou precisar colocar meu IP nessa rede aqui, tá? Então, eu vou vir aqui na minha placa de rede. E vou, no meu adaptador, e vou alterar essa... Ó, vou alterar aqui, ó. Esse meu IP, vou colocar 192.68.0.2. E a máscara, 255.255.255.0. Dou ok, tá? Fechei. Agora, eu estou na rede, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou abrir aqui o navegador. E vou digitar 192.68.0.1, que é... O IP do meu... Do meu roteador, não. Do meu switch. É... A senha é admin. E a... Opa, peraí, vamos lá. O usuário é admin. E a senha é admin. Clique em login. E ok. Aqui tá, já estou nele aqui, tá? Vamos aqui na abinha System. Na abinha System, ele tá... Ele tá aqui, ó. No System Info, né? Ele tá me informando aqui no nome do meu dispositivo. O meu endereço MAC. IP. Sub... É... Máscara de rede. O meu Gateway. A minha firmware. Que é da versão... É uma versão bem antiga, tá? Ainda tá em 2016. Que a gente vai atualizar depois. E... A versão do meu hardware. Aqui na descrição... Eu posso colocar um outro nome. Vou colocar aqui, é... Sei lá. Switch... 01 TI. Tá? Só... Você pode pôr o nome que você quiser. Clicar em Apply. Pronto. O nome já mudou aqui. Tá? Só vamos deixar... É... O nome que vem ali por padrão. Pra não... Por motivos de segurança. Ok. Aqui... A gente tá no... Com a... O nosso IP, né? A gente vai setar esse IP aqui. Então a gente vai deixar aqui, ó. Em DHCP Settings. Você tem a opção de habilitar. E deixar ele pegar o IP via DHCP. Mas não é isso que a gente quer. Então a gente deixa em Disable. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar... Tirar o 0. Colocar 1. Que é o meu caso, a minha rede. Tem que ver as suas. Pode ser... Aqui pode ser... 5. Pode ser 10. Pode ser o que for aí. Aí você vai ter que mudar conforme é aí. E aqui no final, eu vou deixar ele com 10, tá? A máscara é a mesma. O Default Gate aí eu vou deixar como 192.168.1.1. Que é o da minha rede aqui. Vou clicar em Apply. Ele vai... Vou dar OK. Operação. Tá. Então aqui como eu alterei, né? Alterei ali. Ele tá na outra rede. Então a gente vai ter que vir aqui. E mudar o IP. Deixar pegar automático. Que é o IP que a gente tá querendo. Tá com 10. OK. Só digitar admin. Senha admin. Clicar em Login. OK. Tá com o IP, né? Deixa eu ver. System. IP Settings. Certo. Vamos clicar aqui em Save Config. Tá? Só pra garantir que ele vai manter ali. Porque senão ele acaba perdendo a configuração. Tá. Cliquei aqui, ó. Tô em Settings, né? Já alterei o IP. Agora com isso, como eu tô numa rede que tem internet. Então vai dar pra gente fazer algumas coisas. Certo? Aí a gente tem aqui, ó. User Account. Usuário é o admin. A senha é admin. A senha é admin. A gente digita aqui a senha admin. E vamos trocar essa senha aqui também por motivo de segurança. Vamos colocar... No meu caso aqui eu vou colocar 01TI. Repetir a senha 01TI. E clico em Apply. OK. Certo. Senha alterada. E aí a gente tem essa outra aba aqui, ó. System Tools. Aqui é pra fazer o backup de toda a configuração. Se você tiver algum problema futuro, você consegue recuperar as configurações anteriores, né? Então aqui, ó. É simples. Você vai fazer backup das configurações. Você vai clicar em Backup Conf. Ele vai fazer... Ele vai fazer aqui o download, né? Dessa configuração. E depois... Se por acaso você precisar recuperar, você vai clicar aqui em Escolher Ficheiro. Aí no meu caso aqui tá aqui, né? Em Download. A configuração. Clica em Abrir. E Restore a configuração. Só isso. Tá? Depois você tem a opção aqui pra... Pra Rebootar. Ele salva a configuração e rebuta. O aparelhinho. Se você tiver... Sei lá. Deu... Travou. Fez alguma coisa aí. Você consegue pelo menos acessar aqui. Você consegue... Rebootar. Tá? Se você tiver remoto, né? Você precisa reiniciar esse aparelho. OK. Aqui você tem o System Reset. Reset. Esse aqui é um Reset via... Via software aqui, né? Pelo... Pelo gerenciador. E você tem ali na frente do aparelho... Como fazer esse Reset, tá? Ele volta pro padrão de fábrica, tá? E aqui você tem o Firmware Upgrade, tá? A gente pode clicar aqui, ó. A gente tá com a internet. Vamos clicar aqui, ó. Dá OK. Ele vai procurar. Tá. Não achou. Nada, né? Mas eu sei que tem uma atualização. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó. Naquela... Aqui de novo. Embaixo do aparelho, vai tá aqui, ó. Assim, ó. Você vai ter que ver aqui, ó. Se ele tá... O nome que tá aqui tem que tá igualzinho, ó. Igual aqui, ó. TL-SG108EPEUNVersão2, tá? O seu pode tá diferente. Aí você vai ter que procurar o seu aí. Então, a gente sabendo essa informação... A gente vai aqui, ó. No site da... Da TP-Link, né? Vou falar aqui que a minha versão é a 2. Eu vou deixar isso aqui na descrição. Tá? É... E vou vir aqui, ó. Em firmware. Aqui em firmware, eu vou ter essas opções aqui, ó. É... 5 do 2. 11... É... 30 do 11. 2018. 2 do 5 de 2018. E 7. Bem mais atuais do que a que eu tenho, que é de 2016 ainda, tá? Então, ó. Essa aqui consertou a VLAN. É... Essa aqui, ó. Essa última atualização consertou o DHCP. Feedback. É... Fallback, né? Mecanismo de fallback. A configuração... É... Para você salvar a configuração automático. Fez algumas... Configuração... É... Algumas melhorias. Então, eu vou clicar nele. E vou fazer o download. Essa firmware aqui. Fez o download. Eu vou abrir a pasta. Deixa eu minimizar aqui. E aqui, ó. Eu vou vir aqui. Clicar no botão direito. E... Extrair. Tá? Ele extraiu aqui. Tá aqui, ó. Tá em downloads, né? Tá. Eu fecho. E agora aqui, ó. Escolher ficheiro. Eu tenho aqui, ó. Ele aqui. Tenho a opção aqui. E vou clicar em... Abrir. Tá? E agora eu clico aqui em Upgrade. Ok. E agora é só esperar ele fazer aí o... Upgrade dessa firmware. E já já eu vou mostrar ali em System Info. A versão, né? Que já é... Vai mudar de 2016. Vai mudar para... 2018. Quase finalzinho. Finalzinho aí de 2018, né? Então... É uma... Até que tá uma firmware bem atual. Imagem ok. E aguarde que tá... Que tá escrevendo no aparelho. Admin. E a senha 0... 1 TI. Que eu tinha que colocar modificado, né? Opa. Admin. 0... 1... TI. Tá. Admin. Admin. Ele não aceitou... Ah, ele não aceitou porque eu não salvei. Tá. Tá. Aqui eu vou aplicar. Que é essa daqui. System. Ó. IP. Ok. Account. Ó. Vamos lá. Admin. E aqui eu vou colocar 0 1 TI. Senha nova, né? 0 1 TI. E apply. Ok. E foi aqui, tá? Aqui. Vamos fazer aqui, ó. Save config. E ok. Tá. Pra ele salvar. Senão ele não vai salvar minha senha ali, tá? Salvado. É... Salvou com sucesso. Tá. System tools. Eu já falei todas essas. Tá. E aqui, ó. System info. Ó. Agora ele tá com a versão aqui, ó. De 2018. Tá bom? Não tá mais com a versão 2016. Então já tá bem mais atualizado. A bin. Assistem. É isso. Não tem segredo nenhum. Só prestar atenção ali embaixo. Né? Ver a... Quer ver? Ver aqui, ó. Tá vendo, ó. Que a minha versão é a 2. Vou vir aqui em firmware. E aí, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. No modelo. Ele é igualzinho, ó. TL-SG108PE. UN. Aí sim. V2. Que eu mostrei ali. E aí, o ano de lançamento, tá? 2 de 11 de 2018. Ok? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. PEDO. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.